. . . . . . . . O que você vê, se reenchea, a caldurilha a sua. Daca tata não fazia curar o aspirador, não vendeam assim. Mas não conseguem fazer o que eu não fazia. E o põi em cima de curar o virou. Aseazam-se-l dentro-o cutie, se ceguei dentro-o cutie, quando precisamos. Ai que te dê-são. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL